Me diz o que você quer Que eu te dei, eu te dou, meu bem Tudo de mim Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber? Eu vou te amar Ah, 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 ah Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim, amor Amor não vai faltar Me diz o que você quer que eu te faça Eu te faço amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Me diz se você quer que eu adivinhe Eu posso até tentar descobrir Eu faço o que você quiser Eu faço o que você quiser Só pra te ver feliz Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, 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 ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber? Eu não vou parar Eu vou mimar você até quando eu puder Se isso é um defeito Você pode até pedir pra eu parar Ah, ah, ah Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuida de mim Se existe outro jeito Eu prefiro assim E quer saber? Eu vou te amar assim Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você Enfim, amor Não vai faltar assim Eu cuido de você Enfim Amor não vai faltar Nada de mim Amor não vai faltar